Olá, os senadores estão estudando propostas para evitar que medidas provisórias tranquem a pauta do Senado com tanta frequência. Para isso é necessário mudar a Constituição. Para falar sobre esse tema, a gente recebe aqui no programa Argumento o senador Paulo Bauer, que é autor de uma dessas propostas de emenda à Constituição em discussão na Casa. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. A sua proposta e a do senador José Sarney, hoje presidente da Casa, são as duas que vêm sendo melhor discutidas aqui dentro. Qual a diferença entre elas? Olá, Ângela. Olá a todos. Sem dúvida, é necessário modificarmos o trâmite das medidas provisórias no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. A Constituição de 1988 instituiu o mecanismo da medida provisória. E ele funcionou para que o governante pudesse tomar decisões e tomar providências relacionadas à governabilidade, independente de ouvir previamente a Câmara e o Senado. O governo primeiro faz isso e depois pede autorização. Exatamente. Ele decide, anuncia e daí manda para o Congresso opinar, modificar ou até rejeitar. Mas enquanto o Congresso não vota, a matéria vale. Vira uma espécie de lei temporária. Se o Congresso aprova, então vira lei definitiva. Desde 1988 até 10 anos depois, a medida provisória foi sendo utilizada pelos vários presidentes que se sucederam no cargo de uma forma, assim, ilimitada. Inclusive, houve muitos episódios em que a medida provisória era editada, o Congresso não votava e aí o presidente reeditava a mesma medida provisória. Sucessivamente, valendo como uma decisão autônoma da avaliação do Congresso. Foi uma coisa que motivou o Congresso, especialmente a Câmara dos Deputados e o Senado na época, a modificarem a medida provisória e criarem uma alteração que permitiu que ela fosse votada pela Câmara e pelo Senado, num determinado prazo, obrigando as duas casas legislativas a votarem esta matéria, a medida provisória, antes de votar as outras matérias que tramitavam na casa. Que é o que a gente chama de trancar a pauta. Ou seja, acabou aquele prazo, não se pode votar mais nada até que aquela medida... Até que aquela medida seja votada. Ou seja, aí sim o Congresso Nacional foi posto de joelhos perante o Executivo. Ou seja, o próprio Congresso tentou dar uma solução para que a sua voz pudesse valer, no caso das medidas provisórias, mas pelo que o senhor está falando e pelo que analisa hoje o Congresso, acabou dando um tiro no próprio pé, ficando à mercê de muitas medidas provisórias que ele só faz analisar às vezes trancadas. Todos os brasileiros sabem que o Congresso Nacional, às vezes, não está correspondendo, não está dando as respostas para a sociedade nos assuntos que a sociedade considera prioridade. Muitos projetos de lei, muitas propostas tramitam na casa e não são votadas. A população começa a estranhar por que essas matérias não são objeto de discussão e votação final. E entende que isso não acontece, por quê? Porque a pauta tranca para se votar medidas provisórias. Só para se ter uma ideia, do ano de 2000 até hoje, nós tivemos 523 medidas provisórias editadas pelo governo central, pelo governo federal. E, obviamente, cada vez que a Câmara dos Deputados usa o prazo legal para análise dessa medida, ele, a Câmara, acaba votando a matéria pela questão do vencimento do prazo e estar próximo. E aí acontece um outro fato negativo. Que no Senado é pior ainda, né? E o Senado tem 24, 48, 72 horas às vezes, se tiver tanto, para votar uma matéria extremamente importante, séria e de grande repercussão nacional. Que os parlamentares chegaram a dizer, o Senado não pode virar um carimbador das medidas provisórias. Fazendo a referência ao fato de que, quando o prazo já foi extinto na Câmara, a matéria já chega aqui trancando a pauta e o parlamentar aqui tem pouco tempo para se verificar. Com muito pouco tempo para a votação. E aí eu volto para a pergunta inicial que fiz. Hoje há um projeto do presidente do Senado, o senador José Sarney, assim como há um projeto do senhor, que falam da extensão desse prazo, especialmente para o Senado. Dentro do caso do senador José Sarney, ele divide esse prazo, dando um prazo para a Câmara e outro para o Senado, quando a matéria chega aqui. Mas, a gente começou dizendo, o projeto do senhor restringe ainda mais, porque cria algumas limitações para a edição de medidas provisórias. Eu queria que o senhor falasse... Eu diria que o meu não restringe ainda mais, o meu é mais amplo. Liberta ainda mais do ponto de vista do... Porque liberta...